A COP26, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, aconteceu em Glasgow, na Escócia, entre os dias 1º e 12 de novembro, com a presença de quase 200 países. Você já sabe quais foram os principais desdobramentos e ainda qual foi a participação da Klabin do evento mais importante do mundo quando a gente está falando de clima? Eu sou a Yolanda Fordelone e hoje, aqui no Klabin Invest, nós vamos falar com o diretor-geral da Klabin, o Cristiano Teixeira. Ele já esteve aqui em outros episódios e esteve também presente no evento. Ele vai contar para a gente tudo o que rolou na conferência desse ano. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. E tem um detalhe, a Klabin também integrou o COP26 Business Leaders, o seleto grupo de empresários liderado pelo presidente da COP26, o Alok Sharma, que se reuniu desde o ano passado para discutir as pautas do evento e ações para mobilizar o setor privado em torno do tema de mudanças climáticas. Cristiano, seja bem-vindo aqui ao Klabin Invest. Tenho certeza que você trouxe bastante novidade da COP26, né? Isso aí. Obrigado, Yolanda. É um grande prazer estar aqui com você de novo. Novidades boas, novidades realísticas, né? Que a gente vai procurar tratar aqui com você. Cristiano, acho que para começo de conversa vale você dar suas impressões sobre o evento. Afinal, ele é muito importante quando a gente fala sobre o clima. E, principalmente, eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão sobre os desdobramentos que foram apontados ali na última semana da COP26. Então, Yolanda, o evento foi plural. Eu acho que a gente percebeu logo no início da primeira semana que a sociedade civil estava presente, além de negociadores e membros de estados-nação, a gente via também ONGs participando. A população indígena estava bastante representada, e não só brasileira, de vários países, né? Muitos jovens, a gente percebia diariamente que a densidade demográfica dentro do evento ela aumentava na medida que os dias iam passando, né? Então, a percepção foi de um evento dentro da COP, ele foi bastante humanizado, ele foi plural e teve escuta, teve um processo de escuta e de curiosidade entre os públicos muito bom. Eu fiquei impressionado, né? Dos desdobramentos, acho que a gente, obviamente, pode sair com a sensação de que a direção foi correta, né? Acho que, inclusive, superou a expectativa de muita gente. Eu queria que você contasse também um pouco como é que foi a participação da Klabin na COP26, como é que se deu o convite e também relatasse um pouco do histórico da Klabin com o tema sustentabilidade, porque eu sei que aí dentro é um tema bem forte, a gente já fez diversos episódios no YouTube e no Spotify também do Klabin Veste sobre isso, mas sempre vale o resumo pra quem tá chegando agora. Nas últimas décadas, né? Houve uma evolução muito grande do manejo florestal, das emissões atmosféricas, de como lidar com resíduos sólidos, da própria forma na qual o cidadão enxerga uma companhia, uma empresa, né? Isso tudo evoluiu muito no mundo e, pra mim, a Klabin é uma empresa atenta a essa evolução. E aí, somado a outros compromissos que a gente vem aderindo há muito tempo, na própria ONU, né? Isso deu, talvez, um espaço pra que a gente, ocupando esse espaço, fosse reconhecido como uma empresa que pratica aquilo que fala, etc. E daí veio o convite pra esse grupo chamado Business Leader, que foi um grupo preparatório da pauta pra própria COP, onde o principal objeto desse grupo era fazer um chamamento, uma convocação de empresas pra que buscasse a sua redução de emissões e, de preferência, medidas por institutos independentes, no caso, o Science Based and Target. E aí, encaramos esse desafio, foi espetacular, a gente chegou a um número muito grande na própria, em Glasgow, o número de asesão de empresas ao Net Zero. E aí, lá, foi cumprir o compromisso que tinha sido estabelecido pelo próprio presidente Alok Sharma de falar com entes públicos e privados sobre a neutralidade de carbono. E, como você mencionou, a COP26 é um grande diálogo de diversos agentes, incluindo jovens, incluindo empresas, incluindo indígenas, incluindo o setor financeiro. E, nesse diálogo, se discutiu muitos temas. Quais são os temas ou o tema mais urgente na sua visão e o que pode ser feito no sentido de amenizar as mudanças climáticas? O nosso papel e a emergência pra esse evento era o clima. Existe um grupo chamado IPCC, que são centenas de cientistas do mundo todo. E o sexto relatório desse IPCC, que saiu pré-COP, ele veio muito alarmante. Ele veio muito mais cirúrgico e direto pra dizer que esses efeitos iriam provocar fome no futuro. Daí veio essa emergência climática que falou, pera lá, a gente precisa tentar conter esse aquecimento em até, no máximo, 1,5 grau pra evitar que a catástrofe seja tão grande assim, né? Porque, da forma que está hoje, a gente vai chegar a 4 graus. E aí a catástrofe é enorme, né? Agora, uma frase talvez um pouco dramática, mas ela é realista. A geografia do mundo já está dada que ela vai ser diferente do que é hoje. O que a gente tem que fazer, aí vem o papel da COP e vem o papel da ONU de fazer esses acordos multilaterais. A gente precisa se preparar e é chamado por eles de adaptação. Daí vem recursos financeiros e assim por diante, pra você fazer com que os países possam se adaptar pra essa nova realidade climática que virá. Pra isso precisa mitigar, portanto, reduzir as emissões, etc. Tem muito trabalho pela frente. Vou parar por aqui, mas só pra dar esse invólucro por enquanto. Falando de responsabilidade de cada um, envolver cada vez mais empresas nesse diálogo, nesse debate, é importante, seja a empresa pequena, média ou grande, como é o caso da Klabin. Mas qual que é a importância do setor privado ter participado ativamente desse debate lá na COP26? E qual que é o papel do setor privado daqui pra frente pra levar essas metas, todo esse debate, pra de fato algo concreto que, enfim, minimize esse efeito de mudança climática? A gente tem que estar lá participando, colaborando, porque, Holanda, no final do dia, a NDC que um país assume, vamos lá, Glasgow confirmou o Acordo de Paris, portanto, hoje a gente sabe que cada país vai ter um volume absoluto de emissões que tem que ir mitigando a partir de agora, pra tentar atingir a neutralidade em 2050, né? E o meio dessa redução é chamada essas NDCs, que cada país vai ter que ter a sua meta determinada pra cumprir isso, isso é um acordo multilateral, e essa NDC, ela vem pro país, e ela tem que ser, essa regulamentação e esse cumprimento vai ter que ser, inclusive, das empresas. Então, quando uma empresa fala, olha, eu vou mitigar a minha emissão, vai ter que, no caso da Klabin, vai ter que haver uma governança pra medir essa mitigação, essa redução das emissões, porque ela vai estar colaborando com as emissões do país, com a NDC do país, que é o cumprimento num acordo multilateral. E um país, uma vez tendo assinado e assumido um acordo multilateral, você tem que cumprir isso, né? Então, o papel das empresas é de colaborar com o país que, por sua vez, pelo acordo multilateral, vai colaborar com a neutralidade de carbono que a gente começou a falar aqui, que é essa, vamos falar, a tese de maior emergência pra todos nós hoje, né? Então, papel ativo, colaborativo, governança nas suas atitudes, transparência, medição clara, por entes independentes, tem muita coisa que a gente tem que, que a gente não tem plano B, vai ter que fazer. É um caminho sem volta, né? Falando de carbono, um dos pontos mais aguardados, talvez, da COP26, era a regulamentação do mercado global de carbono. O texto final veio de acordo com o que você esperava, qual que é a sua percepção em relação a ele, e como que o Brasil, em especial, alguns setores como o da Klabin, né, o de setor florestal, acabam se beneficiando do que foi decidido ali? Começar pelo final da sua fala, que é o setor florestal ou a Klabin, tá? Uma das formas de você certificar ou conseguir certificados de carbono é você trazendo uma cobertura vegetal, portanto, plantando florestas novas, seja de recuperação de área degradada, seja de recuperação de biomas, assim por diante. Esse plantio, esse modelo de trazer uma cobertura vegetal, ele ainda era contestado se ele poderia dar certificado de carbono. Então, tinha um papel para esse acordo, que era garantir que plantio de floresta permitisse a emissão de certificado de carbono. Então, esse acho que foi, ele é direto do nosso setor e é muito importante para o planeta. Aí, rapidamente, eu vou voltar ao ponto que eu falei, por que é importante ter o certificado de carbono? Por que é importante ter o mercado de carbono? Porque você cria estímulo para que empresas invistam em tecnologia ou em cobertura vegetal, ou seja, qual for o caminho de estocar ou de sequestrar carbono, porque isso dá direito a ela ter uma moeda na mão dela. Ao mesmo tempo, vai penalizar aquele que não investiu, que não se adaptou a essa nova realidade. E vai ter um terceiro grupo de empresas e até de países que nunca vai conseguir a neutralidade, porque não tem recurso natural para isso. Então, você criar um mercado regulado de carbono faz com que o mundo gire em torno desses interesses, sim, comerciais, mas que estão apontados na direção de neutralizar o carbono. Então, o mercado de carbono era relevante para o mundo todo, na verdade. E, no fim, como nem tudo são flores, o Brasil, infelizmente, foi muito lembrado, lá na COP26, por uma coisa que não é tão legal assim, o desmatamento na Amazônia. Como é que você enxerga essa questão? O que precisa ser feito para frear esse problema aqui no país? Veja, esse assunto, eu falei lá e repito aqui, esse assunto nos constrange como população, como brasileiros, quando a gente ouve isso, isso nos constrange, isso nos atrapalha, isso protege a um pequeno grupo de interesse, isso precisa acabar imediatamente. Pois é. Cristiano, muito legal a conversa até aqui, mas para finalizar, eu queria que você contasse, nos desse um balanço de tudo que foi debatido na COP26, da participação da Klabin lá, e deixasse um recado final para quem está assistindo a gente aqui no YouTube. O meu balanço é positivo, de que o evento foi plural, de que o evento foi relativamente humanizado, no sentido de misturar vários grupos diferentes, houve um processo de escuta, e o produto final da COP26, ele, a princípio, está na direção correta que todos nós gostaríamos, me parece. A conclusão é que a gente ainda tem bastante a avançar como sociedade, mas a Klabin tem feito seu papel como empresa, atuando no compromisso de mitigar as mudanças climáticas. Se você está interessado no tema sustentabilidade, quer saber mais sobre o mercado de carbono e como isso se relaciona com os negócios, se inscreve aqui no canal do YouTube da Klabin, porque a gente sempre traz conteúdo novo para você se interar de tudo o que está rolando no mercado. Até a próxima conversa. Legenda Adriana Zanotto